Música Fala pessoal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, vida de nós dois É isso ai pessoal, estamos aqui no centro de gramado na pizzaria Hector Essa pizzaria aqui é bem legal, a gente vai mostrar pra vocês, é a nossa primeira vez Peço pra vocês, se inscrevam no nosso canal, deixem seu like pra nos ajudar Nos sigam no Instagram, é esse que tá aparecendo ai E pessoal, pra quem não sabe, a Hector, né, a pizzaria temática, ela é inspirada ai no Harry Potter, né Então quem gosta de magia, né, quem gosta de aventuras, aqui é o lugar ideal pra você vir E pessoal, a pizzaria fica aqui do lado do Lago Joaquim na Rita B Tá à noite, né, talvez vocês não vão conseguir ver, mas o lago é esse que está aqui na nossa frente Aqui ó, também faz parte da pizzaria E como vocês podem ver, a pizzaria ela é toda temática Tem uma arquitetura assim, toda temática na escola de magia, né, já já a gente vai entrar e vai mostrar tudo pra vocês Já estamos dentro da pizzaria pessoal, e olha essa temática Ali tem a famosa corujinha Gente, aqui é muito linda, gente, você se sente realmente dentro de uma escola de magia A gente vai gravar tudo pra vocês aqui, tanto lá pro Instagram, quanto aqui no canal Então, se você não segue a gente, já se inscreva no canal Esse vídeo tá sendo patrocinado ai pela OneBus, tá, e passeios em gramado Então, gente, já curte muito, já comenta muito se você gostaria de vir aqui na escola de magia da Hector Pizzaria Olha que perfeição, gente, é tudo pensado, né, tudo bem elaborado, muito legal Muito legal, muito legal mesmo Onde o senhor está, professor? Sim É a ordem Topazio, liderada pelo diretor John, um mestre em criaturas mágicas Exatamente, temos também ao leste, nas vastas praias de megalha de ilhas Uma delas chamada Ilha de Trélio, que é o lar dos dragões E nela, vivia um pequeno dragãozinho, cuja curiosidade o fazia sonhar Mas, professor, esse dragãozinho não desobedeceu seus pais fugindo da Ilha de Trélio? Mas ele se arrependeu, não é, semida? É claro que se arrependeu Quando ele fugiu, ele deu de cara com a terrível criatura das sombras Que roubou todo o seu fogo de dragão Sim, a criatura das sombras acabou roubando o fogo de dragão dele Mas nossos professores estavam lá E com ventiços de luzes, expulsaram a terrível criatura das sombras Então, o trouxeram até a nossa escola Para estudar e se tornar um dos maiores venticeiros que já existiu Oh, Nixter E quem é que não tem sonhos, não é mesmo? Apesar do dragãozinho ser proibido de sair da Ilha Sonhava em desbravar os quatro reinos que existiam Sonhava também em viver as aventuras com o dia Nas histórias de sua avó Seu nome é Victor E no Monsalda de Cisão, ele dá início à nossa história Manda Manda E no Monsalda de Cisão, ele dá início à nossa história E no Monsalda de Cisão, ele dá início à nossa história E no Monsalda de Cisão, ele dá início à nossa história E no Monsalda de Cisão, ele dá início à nossa história E no Monsalda de Cisão, ele dá início à nossa história E no Monsalda de Cisão, ele dá início à nossa história E no Monsalda de Cisão, ele dá início à nossa história E no Monsalda de Cisão, ele dá início à nossa história E no Monsalda de Cisão, ele dá início à nossa história E no Monsalda de Cisão, ele dá início à nossa história Estou, manda a mão Estou, manda a mão Conhecendo outros seres Aprendeus a seus poderes Mostrando passos pra não se quebrar Em uma vida sempre foi permitido sonhar Em uma vida você pode sonhar A sua magia faz o mundo melhor Com seus amigos você não está só A força que sai do teu coração Te faz roubar a mesma direção Estou, manda a mão 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 Eu lembro, claro, oficialmente aberta A ventina de hoje, mais uma vez que três Que pareça comigo? Pode me substituir? Não, não Por favor, nos atmosférios Vamos negociar Tá incluso também o elixir, né? Que a gente quando chegar vou mostrar pra vocês E a gente pediu esse daqui Que é o de morango da paixão, gente Muito legal A gente já tá aqui saboreando nossas pizzas, né amor? Tá gostosa? Tá top, olha só pessoal A pizza é bem diferente, pizza de salmão Eu nunca vi uma pizza de salmão, nunca comi Vou experimentar aqui pra ver se Com certeza é muito gostosa Vamos lá Pra quem gosta de agridoce Top Gente, é muito top Aqui a gente come demais Então acompanha com a gente que a gente vai mostrar tudo pra vocês Ela A gente vai pegar a varinha Ela Pode pegar a varinha Aponta ela pra latinha No 3 você vai falar a palavra colarte 1, 2, 3 Colarte Eita, será que vai dar certo? Não explodiu Agora aponta a varinha pra latinha e pode girar ela Pode girar Olha a feixeira Ela é muito poderosa Pode pegar a latinha Tá colada aí, sabe? Você vai ter que desfazer o feitiço Porque todo feitiço que é feito ele tem que ser desfeito Então 3 Você vai colar desse colarte 1, 2, 3 Pode pegar Olha a parada Gente, é muito legal Eles acabaram de fazer um feitiço Eita Chegou A vida importante, tá? Então vou também Só não pode deixar ela parada na mão E assim Não Ah, que legal Diz que você vai comer com fritas e chega Não, não, obrigado Não, precisa ser rápido Come Ah, aí Olha aí Olha aí, o erixi de morango chegou Eu vou colocar aqui em cima Que é muito fofo Ah, que legal Vamos lá, vamos experimentar agora o erixi de morango Olha, gente, que legal Muito bom Legal, né? Não, só que eu tenho alcoólico e não alcoólico, gente A gente pegou não alcoólico Porque eu não bebo, mas eu também não bebo E pessoal Pizza De Pato Com molho de maracujá Caramba, essa pizza aqui deve ser bem gostosa Vou experimentar pra vocês Vou falar se é gostosa Me grava aí, moça Vamos ver se essa pizza é boa mesmo Primeira vez Pizza de pato com molho de maracujá Lembrando que aqui tem pizzas que eu nunca comi na minha vida É bom? Top Eu vou falar uma coisa pra vocês O meu prato tá cheio E eu nem comi a metade ainda Aprendiz, eu preciso que você escolha dois objetos E você escolha dois objetos e coloquem aqui na minha frente, por favor Qualquer coisa Dois objetos Dois de cada ou um só? Dois de dentro Esse feitiço, ele se chama previsão, certo? Pra essa previsão você escolher uma faca, um garfo, chave e uma lupa mágica Aprendiz Aprendiz, desses quatro objetos, move um em direção à parede, por favor Nada Só pra mim saber o qual Dos três que restaram, você move um em minha direção Desse, dois Agora aprendiz Desses últimos que restaram, você escolhe um e coloca na minha mão Algum motivo específico, você escolhe dois? Não Não? Beleza Outra vez você vai falar comigo revelares Pra me revelar essa previsão agora Vamos ver se eu acertei Vai Um, dois, três Revelares Revelares Caramba Meu Deus Gente, é muito legal Eu tô me sentindo no Harry Potter É Isso da revelação Pra ver se você consegue se comunicar com o Hector E ver se ele vai te responder Primeiro você vai ter que escrever o seu nome aqui em cima Pode ser só o primeiro nome Perfeito Agora eu vou pedir pra você se concentrar Pode colocar a sua mão aqui em cima e aperta bem forte Com a outra mão eu vou te confessar a minha varinha Aponta ela pro cartãozinho no três e fala revelares Um, dois, três Revelares Pode virar, vamos ver se o Hector te respondeu Meu Deus Olha Parabéns Caramba Que legal Gente É um presente do Hector pra você Ai, show de bola Caramba Que legal Gente, olha Essa mesa tem alguma coisa Não é possível Caramba Não tinha nada aqui Você vai ter patrão O que que é isso? Uma câmera Que legal É isso? Que legal E não tem nada aqui Anser Que legal E não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Mas é um monte aqui E aí Combinado? Combinado Perfeito Pode fazer uma coxinha Como pode ser só como já está com esse treco aí na mão Vocês vão coxichar um desejo bem especial E depois só enchar para não deixar ele escapar Agora observem a chave, eu mando o portal Peri e a boa Gente, que legal Ótimo Podem sobrar os lezinhos, a gente tem essa mão bacana Repela Ótimo Caramba Me desejo bem, graças, bom e sucesso Aê, show de bola, parabéns Obrigada Eu espero que eles se realizem muito Valeu Qualquer coisa que precisarem, só me chamar Tá bom, obrigada Gente, tá muito divertido Olha, a gente vale muito a pena se trazer a família de vocês A criançada ama isso aqui Então, diversão garantida para a família toda Então a gente vai, tudo o que a gente puder mostrar aqui para vocês A gente vai mostrar E vale muito a pena, tá pessoal? Gente, olha que legal Bombom de banana split com sorvete Gente, olha que delícia Gente, eu tô surpreendida com essa pizzaria Muito top, gente, muito top mesmo Olha Essa é só a primeira, tá? Só a primeira É o mesmo feiticeiro Dentro dela Passa para ela conhecer também Pois esta é a forma física dos meus papéis Pode ser o único como também Pode ser dividido em multiplicado Vamos deixar esta aqui Esta Eu gosto que as pessoas sintam um pouquinho da minha energia e do meu poder Qual o seu nome? Segure por favor, Lu Seu Estelação direita para mim, por favor Pode fazer Ei, desculpa, esse pergado é muito mais fácil Faremos assim Esta Vamos deixar aqui Minha mão Esta é o cheiro Vai segurar Venha na resposta Tire fora e baixo No ano Apoio Apoio Tire três vezes Vai passar Tire duas vezes E posso te chamar Tirei sono E apoio Tirei ser Acho que ela está meio assustada Eu estou Acontece nos primeiros dias O que que dá para ficar matendo aula, menina? Danício Gente, é tão passada Tá passada Engomada 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 Com ferro Gente, você nunca tem mágica, senão nem ela vai poder Que legal É perfeitiço É diferente É diferente É diferente É diferente Mas vocês vão aprender tudo isso Mas sai nao Pode descer daí Eu acho que eu tenho um nó Descendo Descendo Caramba Mas é que eu estou ajudando a caixa Desce jeito? É, eu preciso estar com a linha grande que eu tive Aí eu vou tentar voar Pelo visto não está conseguindo A caixa está treinando o Félix, lado a pro lado Vai dar certo, professor Estou fiando no processo Não vem pra o quê? Péssimo Muito ruim Óbvio Como agora? Estou tentando que você não se ajude Tá, já deu, desce Ah, mas ó Professora, olha isso Tá com cair, você retorcendo? Eu não sei o tamanho assim A Rebeca fez igualzinho Quem é Rebeca? A verdade é melhor voar em cima da vassoura, né? É, não, eu acho que não é não Desce, desce, desce agora Professor, como é que posso descer? Anche modo subir Desce E a segunda, professora Desce ao fundo Olha isso Gente, aqui é muito legal É pizza o tempo todo É show, é magia Vocês viram? Participou de uma mágica que nunca tinha visto na minha vida Muito legal Como que apareceu as duas na tua mão? Só senti aqui, quando eu fui abrindo a mão assim, ó As duas bolinhas aparecendo assim Eu falei, caraca, que legal Mas você sentiu aparecendo lá na tua mão, não? Não, tinha uma só Eu tava sentindo o tempo todo uma só E quando eu virei assim, ó Foi aparecendo as duas Caraca, que legal, pessoal Escola de magia, pessoal Pizzaria Ecto aqui no centro de Gramado, pessoal Vale a pena vir Quem nunca veio, vale a pena vir Já reserve aí pra você e toda a sua família E olha quem ainda está na cantina O meu dragãozinho lindo Quem quiser aproveitar e tirar lindo para sempre com ele Que vocês chamam de fotos Aproveite quando ele estiver aqui Que logo mais eu vou ter que levá-lo para se recolher Visto que só tem 12 anos E amanhã ele tem aula cedinho Às 5 e 30 da manhã Combinados? Então tirem lindos para sempre com ele E pessoal, agora está chegando no finalzinho aqui da apresentação O dragão Ecto está passando de mesa em mesa brincando com o pessoal Tirando fotos, olha que legal Bem legal, pessoal Aí Que legal Aí, muito slow, gente Tá gostando, meu amor? Muito Gente, é muito top É muito bom mesmo É isso aí, pessoal Finalizando mais um vídeo Acabamos de sair da Ecto, pessoal Bem legal Para quem nunca veio aqui Vale a pena vir aqui para Gramado e conhecer a Ecto Pizzaria Fica aqui do lado do Lago Joaquina Rita Bee, pessoal E é muito top E já vamos dar a dica, tá, gente? Se você Quer comprar os ingressos, tá? Do Ecto Pizzaria Gente, vamos deixar tudo aqui no link para vocês, tá? Porque, pessoal Vocês tem que comprar com antecedência Porque é por ordem de chegada, tá? Então estava lotado Então vale muito a pena Então é isso Sem mais delongas Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo E, pessoal Esse vídeo Ele foi patrocinado pelo One Bus e Passeios em Gramado E é isso aí, gente Não deixe de entrar no site Passeios em Gramado Está no link aqui abaixo Adquira o seu ingresso com o nosso cupom de desconto E pague mais barato Tem que comprar com antecedência, tá, pessoal? Porque senão vocês não vão conseguir entrar E a Escola Mágica aguarda vocês aqui em Gramado Tchau Até o próximo vídeo Tchau